Salmo 121, eleva o meu zóio para o monte, onde o meu socorro, o meu socorro é do Senhor, que fez o céu e a terra, oh glória, aleluia, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, irmão, estou aqui buscando a presença do Senhor, me fortalecendo e orando para aquelas pessoas que não podem vir, aleluia, bendito o nome do Senhor, que profeta é assim, que orar e buscar pelos outros, aleluia, oh glória, bendito o nome do Senhor, oh glória, aleluia, aleluia, cada dia mais podemos buscar a presença do Senhor, para que o Senhor nos enche, nos fortalece, para que o Senhor nos abençoa, para que as portas se abrem, seu inimigo pensou que eu e você seria derrotado, ele já caiu por terra, porque ele é perdedor, ele se levanta para cair, só tem dois trabalhos, levantar para cair, aleluia, porque Jesus Cristo é comigo e com você, aleluia, essa manhã estou aqui buscando ao Senhor, a prova da vida da minha família, da sua família, aleluia, se alguém doente, enfermo, pode ter certeza que o Senhor vai alcançar essa pessoa, aleluia, se você está assistindo esse vídeo, pode ter certeza que o Senhor já está te abençoando, aleluia, onde há uma infernidade, Senhor, repreenda em nome de Jesus, aleluia, se você está buscando uma porta de emprego, pode ter certeza que essa porta vai destravar, que o Senhor abre porta onde não tem porta, aleluia, bendito o exaltado e agrandecido, oh santo nome do Senhor, aleluia, bendito o nome do Senhor, o grande eu sou está na sua casa agora e a partir do momento que você viu esse vídeo, pode ter certeza que o Senhor está aí te abençoando, abrindo porta, te fortalecendo, porque está dizendo, ele que te guarda, ele que te fortalece, ele que te livra em todo o mal, ele que te abençoa, ele que está contigo nas horas difíceis, ele que está presente, ele que está te guardando, te lavando, te ungindo, te separando, te fortalecendo na presença dele, aleluia, não importa se vem luta, calúnia, perseguição, inter...